Em 2023, o primeiro programa de culinária da TV brasileira completa 55 anos. Vai demorar mais ou menos uns 20 minutos para ficar bem douradinho, tossadinho, não queimado, né? Cozinha maravilhosa da Ofélia foi pioneiro nesse formato. Estreou em 1968, nas manhãs da Band. Foram mais de três décadas no ar. O restante do molho delicadamente entre a cebolinha. Além do sucesso na TV, Ofélia Ramos Anunciato publicou 14 livros com receitas brasileiras, portuguesas e italianas. Foi a primeira autora de culinária a levar o prêmio Jabuti de Literatura. É uma bíblia. Está lindo, não está? Está lindo. Muito bonito mesmo. Ofélia morreu em 1998, aos 73 anos, mas deixou a receita do sucesso na TV brasileira. Vamos mandar um abraço para o nosso público, né? Um beijo. Tchau. Bom apetite. Meu bom dia a todos. Tchau. Tchau.